Em Governador Valadares também tem uma turma que sabe impor limites e manter os pequenos perto da natureza O movimento no parque municipal está tão grande que a equipe de reportagem até teve que atrapalhar o jogo de futebol das crianças para gravar com o diretor do local É um reflexo das férias escolares, muita gente tem aproveitado Nesse período de férias a tendência das visitas é aumentarem com as crianças vindo aqui, aproveitando esse espaço para lazer E pegando um recorte de 2017 a 2023, o número de visitas aqui no parque praticamente dobrou Sendo que no último ano a gente chegou a mais de 120 mil visitas aqui Quem visita o parque, além de uma vista privilegiada para a Ibituruna, ainda pode aproveitar um parquinho com balanços, escorregadores e outras atrações Quem chega na portaria do parque municipal precisa parar rapidinho para falar com a Edileusa É ela quem faz o controle de acesso e levanta os números de visitantes diariamente Graças a Deus o movimento está bem melhor Está enchendo mais assim no meio de semana ou final de semana? Como é que está? No final de semana o movimento é enorme, costuma dar quase mil pessoas Jogando bola com os amigos, sentados no chão sobre uma toalha, curtindo um gostoso piquenique ou brincando no parquinho Cada um aproveita o tempo O Francisco veio brincar bastante e curtiu o contato com a natureza Brincando de que? Futebol, bola com os meus amigos Você está curtindo? Estou E a garotada estava animada Olha como ficaram entusiasmados com as fotos das aves populares do parque Os filhos do Michael têm 5 e 11 anos Ele também trouxe um amiguinho deles para brincar Para ele, tirar a garotada de casa e do celular só traz benefícios aos pequenos Para as crianças interagirem com outras crianças também A gente está vendo aqui várias crianças de vários bairros Tem família aqui também que vem de fora É importante também para que elas não fiquem só dentro de casa Mexendo com o aparelho celular, vendo TV também A questão mais é de interagir com outras crianças e fazer bastante amizade E para quem deseja visitar o parque municipal neste período de férias Atenção para as orientações Por se tratar de uma unidade de conservação A gente está conservando aqui o meio ambiente Não é possível, segundo a lei federal, trazer animais domésticos Porque eles não são animais, não são espécies nativos deste ambiente E trazer qualquer tipo de animal doméstico pode provocar um desequilíbrio ecológico aqui Enquanto esses estão em contato com animais nativos aqui Existe algum tipo de restrição com relação a alimento, bebida ou algum objeto que não possa entrar também no parque? Sim, existe em relação a airfryer, a churrasqueiras Não é permitido também, segundo o nosso manual aqui E por favor! Obrigado!